Essa guerra é de outra pessoa, e você... Você é só um mercenário. Mercenários são legais, igual o Boba Fett. Ah tá, Boba Fett. Grande personagem. O Boba Fett é brabo, ele usa uma mochila voadora e capa também. Escolha uma coisa, ué! Porque todo debate sobre feminismo se transforma numa discussão sobre Star Wars. Música